Uma coisa que o Érico tem, que pra mim é um grande diferencial, eu não sei de ninguém no Brasil que tem, assim, tanto caso de pessoas agradecendo que conseguiram fazer lançamentos, que deu resultado, que conseguiu fazer o 6 em 7, que conseguiu. Acho que não tem nem perto disso, porque tem gente que pode vender. Ah, tem o curso de marketing digital. O Érico não vende marketing digital. É um processo de transformação, inclusive mental. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Tem uma parada que eu falo, assim, que é muito louco, que eu parei de acreditar no que as pessoas falam. Eu comecei a acreditar no que elas fazem. Então, assim, a minha prioridade é fazer 6 em 7. Qual a ação que você está me demonstrando que é? A maioria das pessoas tem mais prioridade de comprar um carro do que fazer um 6 em 7. Um carro custa quantos? 40, 50? Dependendo, 60 mil? Olha o que ele está falando com a ação dele. Um carro é mais importante que um 6 em 7. Ou, às vezes, uma faculdade. Nada de errado certo. Vou te contar um negócio, então. É louco, cara. É muito louco, porque o 6 em 7, ele fala... As suas ações não falam só pra mim, falam pra você também. É muito louco, porque a gente tem os nossos duas... Cara, eu estou fazendo... Você está demonstrando pra você mesmo que aquilo virou uma prioridade pra você. Porque você vai ter que, enfim, falar com a sua irmã, ou engarear o investimento, ou simplesmente despriorizar. Pelo, vende a televisão. Mas o que você quer a televisão? O que é mais prioridade? Televisão ou 6 em 7? Eu vou te falar até um negócio que eu fiz no meio do processo. Foi vender meu carro pra eu investir no negócio. Eu fiz isso. Não foi... Eu não estou falando pra ninguém fazer, não. Estou falando que eu fiz. É cada um com os ônus e os bônus das suas decisões. Mas o que você falou? Você definiu as prioridades pra você. Você falou, nesse momento, o meu negócio é o mais importante que o meu carro. E é muito massa. E, cara, essa parada das 5 pessoas é... Se você mudar o seu ambiente, você muda a sua realidade. Eu acho que é a maior sacada, né? É a maior sacada. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Fitness é assim. Eu sou mais fit hoje, porque eu comecei a andar com pessoas mais fit. E nada de errado. Quem não é? Mas se eu não tivesse andado, ia ser muito mais difícil. Hoje eu faço algumas coisas que eu não imaginava fazer. Complicar, ficar completamente diferente. A minha esposa tá falando aqui, ó. Ô, Eric, você pode preparar que a gente tá organizando pra entrar no Platinum em qualquer momento desse tempo. Uai, excelente. Você vai ser um super bem-vindo. Parece que você tem exatamente a mentalidade que o Platinum é. Hoje, pra quem não sabe, o Platinum é um grupo de faixas pretas. Onde as pessoas faturam pelo menos 2 milhões por ano. E eu tenho 158 pessoas lá. Olha que louco. E os problemas deles são... É incrível, é incrível. Mas que massa. Então, eu acabei te interrompendo, Romani. Você tava num viés muito legal de você falar desse tipo de decisão, né? De você andar em amplificação de visão. E pras pessoas que decidirem amplificar essa visão, que dica que você dá pra elas? Bom, decidi. Vou entrar na forma. Qual que é a dica que você dá? Beleza. Um negócio que eu dou, que eu levo como filosofia de vida, eu falo, erra rápido e aprende rápido. Ou, como o Eric fala, feita melhor que perfeito. A minha ideia... Até tem um negocinho ali, ó. Eu tenho uma pulseirinha do evento de 2016. Eu fiquei usando ela até ela arrebentar. Enquanto ela não arrebentou, eu não tirei ela do braço. Aí, beleza. Depois eu usei aquela outra, que antes você não falava isso no palco, não. Você nunca tinha falado pra pessoa, ah, coloca. E depois que você trouxe essa ideia de coloca a pulseira e não tira ela até fazer o 6 em 7. Eu colocava a pulseira pra lembrar daquele cheque predatado que tinha caído. Eu cheguei a gravar um vídeo lá no dia do evento, falando, cara, caiu esse negócio aqui. Na época, eu falei assim, mais ou menos dois anos e eu vou estar naquele palco. Levou um pouco mais e tudo bem. Porque foi 2016, foi 17, 18, 19, 20, mas eu cheguei. E o cara tomou a decisão. Essa ideia de errar rápido e aprender rápido é muito importante. E entender o que eu fiz. Ah, não, mas não vendeu nada, não deu certo. O pior erro é parar e falar assim, ah, não deu certo. Porque é impossível parar alguém que não desiste. É impossível fazer um negócio dar errado se a pessoa não para de organizar. E outra, eu falo, aprende rápido, erra rápido, é uma coisa que eu coloco muito. Inclusive, esse é um dos emblemas lá que eu coloco no movimento transformacional. Tem aquele negócio, não, mas eu tenho que fazer todo o planejamento. Beleza, eu acredito nessa questão. Mas coloca uma data, faz. Foi assim que a gente fez. Olha, a pandemia me trouxe muita força nesse erra rápido e aprende rápido. Porque eu não tinha tempo mais. Você fica passando tempo pagando todo mundo ali, o meu negócio ia quebrar. Se passasse muito mais tempo. E para mim, uma das sacadas que eu falaria. Eu comprei o Fórmula. Olha, eu assisti os primeiros modos, entendi o semente. Vai lá e faz ele agora. Nossa, mas eu fiz errado, não vendeu nada. Faz de novo. Pensa. Anota. Terminou o lançamento. Anota. O que eu fiz aqui que eu posso melhorar para o próximo? O que eu fiz aqui que deu certo nesse, que eu posso repetir para o próximo? Deixa eu olhar aqui os fundamentos da fórmula e ver o que eu posso trazer de ajuste. Conversa com... Outra. Tem que ter muito cuidado com isso, Eric. Essa é uma coisa também. Cuidado com conversar com pessoas que não têm resultado ou têm menos resultado que você, que acha que entende tudo de lançamento. É verdade. Porque a pessoa fala, não, você tem que fazer desse jeito, daquele, daquele. E aí você vai ver. O cara nunca fez um lançamento. Tem só uma... E aí, com a melhor intenção do mundo, ele te leva para um negócio que acaba... Tem os caras que são bons de palavras, são bons influenciadores, bons de convencimento. O cara convence você de fazer o errado, mesmo sem ter o resultado. É perigoso esses amigos. São perigosos. Uma coisa legal é que traz essa comunidade onde você está vendo. Aí, de repente, você vê que alguém fez o 6 em 7, dá a possibilidade de você trocar ideia com ele. Eu tive amigos no fórmula, que entrou junto comigo, e outra, nem a da minha cidade, que, por exemplo, mora no estado de São Paulo, que ele entrou, a gente se conectou. E, cara, quando eu vi ele fazendo, aquilo me traz mais alegria para mim. É como... Eu não sei se todo mundo já ouviu, é porque para mim essas coisas eu já ouvi muitas vezes. Mas tem a história do Roger Bannister. Roger Bannister é um corredor. Ele foi o primeiro corredor, na década de 30, a conseguir quebrar uma barreira que foi correr... Uma milha em quatro minutos. Falei errado. Uma milha em quatro minutos. Dá mais ou menos 1.7 quilômetros ali. Até então, ninguém... Eles já tinham tentado soltar a leão atrás da pessoa para ver se ela corria uma milha em quatro minutos. Ninguém batia essa meta. E ele colocou o pregado na parede e tal, e ficou visualizando e fazendo, e ele bateu a meta. Ele conseguiu correr uma milha em quatro minutos. O mais interessante de tudo isso é que no ano seguinte... Ou seja, ninguém na história tinha batido uma milha em quatro minutos. No ano seguinte, um monte de colega deles, que já tinham ganhado dele na corrida, inclusive, olhou e falou, ué, mas aquele cara ali bateu a milha em quatro minutos? Que quentezinho. E no ano seguinte, mais de 30 outros corredores bateram a milha em quatro minutos. Ou seja, aumentou a régua. É como se o mundo não fosse mais o mesmo. E hoje, qualquer corredor profissional bate essa meta de uma milha em quatro minutos. Então, hoje, o pré-requisito de você ser profissional, você tem que bater essa meta. Não tem jeito de você competir profissionalmente mais. Então, eu acredito nessa questão também das referências. Você começar a se conectar com as pessoas que estão ali dentro. Olha quem, de alguma forma, acrescenta, se conecta mais com esse tipo de pessoa. Conversa com pessoas que acreditam nesse objetivo também.